É uma aranha que evita o choque, porque qualquer encostadinha que você dá nele... Explica o que é cardióide, porque o pessoal pode pensar que nem eu, por exemplo, que é problema no coração. Explica aí. Então, eu vou falar já já sobre os microfones. O que é isso? É o lanche. É o lanche. Tchau. Eu vou explicar para vocês depois a diferença dos microfones. Deixa eu só concluir aqui essa parte aqui da mesa. A gente falou do canal ali, vocês entenderam direitinho a entrada balanceada, desbalanceada, o insert e o ganho. Vou falar um pouquinho sobre o... O pré, na verdade, ele tem a função de balancear o... Não, o pré tem a função de dar ganho no microfone. Então, se você, por exemplo, o que, vamos dizer assim, sistemas de som da maioria das igrejas que eu visito, né? Acho que até aqui era assim também, tinha alguns cabos ligados com o P10 no canal da mesa. Se você pegar um microfone e ligar aqui no P10 e outro microfone e ligar aqui no XLR, você vai ver que se você botar o banho no mesmo volume, está um muito mais alto que o outro. Por quê? Porque esse está usando o pré, esse aqui não. Então, você tem essa diferença, tá? Então, uma tem o pré e outra tem o pré. Ah, mas aí vão me perguntar, né? Mas então, para que que botam essa entrada P10 aí se a outra é melhor, vírgula? A outra não é melhor. A outra é para coisas que não têm prés. Por exemplo, o microfone não tem um pré. Mas o que tem um pré, por exemplo? O que já tem um pré-amplificador? Então, um violão, por exemplo, ele tem um pré-amplificador. Um baixo ativo, ele tem um pré-amplificador. Mas aí, entra naquela história do direct box e da impedância. Então, essa entrada sem pré, na verdade, ela é feita para você usar um pré-amplificador externo. Se você, por exemplo, quiser ter um rack a mais aqui, com oito pré-amplificadores, para quê? Para você usar o pré de outro equipamento para ligar nela aqui. É muito mais usado em estúdio do que em ao vivo, provavelmente dito. Porque a gente já tem os prés da mesa, não vamos usar um pré-externo. Mas, por exemplo, se você usar essa mesa aqui como interface de gravação, porque ela é uma interface, ela tem 16 canais, aí você pode botar um slot de gravação nela, você jogar para o computador e gravar 16 canais simultâneos. Então, eu quero gravar com mais qualidade do que esse pré aqui. Eu quero um pré melhor. Aí você vai lá e compra um pré-amplificador externo, que tem pré-amplificadores, só para você ter ideia, né? Um Nive, um Avalon, um SSL, oito mil reais, dois canaisinhos ou um canalzinho de pré. É mais caro do que até a mesa. Às vezes, um pré-amplificador. Então, esses pré-amplificadores, eles são caros porque eles são muito bons mesmo. Na verdade, tudo que abrega valor ao produto, principalmente mesas de som, você paga pelos pré-amplificadores. Porque todo o resto do sistema é meio que básico e comum a todas as mesas. Então, a qualidade do pré é que vai te dar qualidade do som. Então, o pré-amplificador, por isso essa diferença é tão grande do microfone no XLR e no V10. Por isso essa diferença é tão grande. Porque o pré é tudo, o áudio. O pré é tudo. O que você não pode, por exemplo, ligar, isso aí é a primeira regra do áudio. Você nunca deve ligar um pré em cima de outro pré. Eu vou explicar por que é isso. Quando a gente faz a ligação de um pré em cima de outro pré, a gente está pegando o nível de sinal ruído de cada pré-amplificador, eles estão se multiplicando. Então, se um amplificador... Vou dar um exemplo aqui e falar um número qualquer. Se um amplificador tem um sinal ruído 2 e o outro tem um sinal ruído 3, o resultado vai ser um sinal ruído 6. Então, isso não é nada esperado, não é nada legal. Porque aumentar o sinal ruído a esse ponto vai fazer o som ficar com muito pior a qualidade. Vai piorar a qualidade. Então, essa ideia de jogar um pré em cima de outro pré não é uma eleia boa. Então, se você tem um equipamento com algum pré externo, ou esse exemplo do estúdio que eu falei, Ah, eu vou usar o meu pré externo e quero ligar aqui. Opa! Usa a entrada. Não usa o pré. Porque aí você usou o pré externo e ligou aqui sem o pré-amplificador. Aí, tudo bem. Agora, se você usou o pré externo e ainda usou esse pré aqui, pode ter certeza que vai piorar o teu sinal lá. Aí, você gastou 8 mil reais a toa no teu precarão lá, só para você gravar aquele microfone bom. Você gastou um dinheiro a toa. Então, é importante saber essa diferença. Quando você tem um pré, não o bota em cima de outro.